Música Ela vem pro bala de shortinho pra giver Bale de shortinho pra giver Olá pessoal, então esta vez estamos aqui no Lamberto Macias Sports Complex para a 2nd dose Pfizer com a minha filha ela é minha filha segunda filha e minha filha primeira filha ok, ela é minha filha primeira filha minha filha segunda filha a minha filha segunda filha ela é minha filha segunda filha ela é minha filha segunda filha nós estamos aqui por causa da nossa presidência de saúde e eu acho que depois da a 2nd dose a maior quantidade de antibióticos para combinar o vírus contra o Covid-19. ihm e este é o 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 xin mundan Então, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.